...de reflexão, sempre são iguais, esta é a reflexão, na reflexão o raio incendido está no mesmo plano que o raio repetido, e na refração, a velocidade e seu comprimento são proporcionais, rotação no mesmo tempo, olha só, a velocidade e seu comprimento são proporcionais, rotação no mesmo tempo, o que é isso? O que é a rotação no mesmo tempo? Quer dizer que ela vai mudar de meio e vai permanecer com a mesma frequência, ó, se for um acaso eu tenho mudança de meio, eu vou ter o que? Se eu tenho mudança de meio, eu vou ver uma imagem aparente? Eu vou ver ou não vou ver uma imagem aparente? Eu vou ver uma imagem aparente, mas se passa e se passa direto, eu vou ter uma imagem aparente? Se passa direto, eu não tenho imagem aparente Então preste atenção, tem um cara, lembra que a gente estava falando que ela sofre de fração mudando o meio, ela sofre de refração, o meio mudou, repete, hein? O meio mudou, mudou o seu comprimento se muda a direção, aparente está devendo, eu vou repetir aí, ó, consegue? Vai, mais uma vez Young provou que ela sofre de fração, mudando o meio, ela sofre de fração, vai Young provou que ela sofre de fração, mudando o meio, ela sofre de fração O meio mudou, mudou o seu comprimento, se muda a direção, aparente está devendo, vai O meio mudou, mudou o seu comprimento, se muda a direção, aparente está devendo, ó Luz o enigma da vida, ó, ilumine nossos caminhos, luz esquente em dias frios A fotossíntese é teu domingo, não repete isso, eu quero essa parte aqui, ó A velocidade e seu comprimento são proporcionais, rotação no mesmo tempo, vai A velocidade e seu comprimento são proporcionais, rotação no mesmo tempo O âmbito de incidência e de reflexão sempre são iguais, extra é reflexão, vai O âmbito de incidência e de reflexão são iguais, esta é a reflexão, na reflexão O raio incidido está no mesmo plano que o raio refletido, vai Na reflexão, o raio incidido está no mesmo plano que o raio refletido, é eletromagnético Com uma partícula, fotopartícula, a onda partícula, a luz, a luz, sabe aí? Luz, é assim ó, é assim ó, o enigma da luz, já ouviu ela? Luz, é assim ó, o enigma da luz, já ouviu ela?